Agora tem o Baiceta. Você sabe o que é o Baiceta? Eu não faço ideia. Mas como não? Tá na internet. Você quer me explicar? E isso, tá bem? Tô bem, gravaleu. Vamos ver o seu nome? Eu também, tá bem? Luana. Luana. Eu tô aqui nesse RuaCast, trocando uma ideia com a galera. É um bis com quem não quer nada. Eu amo, hein? Sério? Com quem não quer nada. Vamos comer um bis enquanto a gente troca uma ideia. Hoje, em dia, um assunto bastante comentado nas redes sociais. E aí, nossos vizinhos também. Um novo gênero. Gênero? Agora tem o Baiceta. Não tem? Então, tem o... Puta que pariu. Olha. Vou até salvar. Não, sem julgamento. Um brinde aqui. Um brinde é esse. Um brinde é esse, puta que pariu. Agora tem o Baiceta. Você sabe o que é o Baiceta? Eu não faço ideia. Mas como não? Tá na internet. Você quer me explicar? Então, eu posso até te explicar. Eu imagino que é um boy que gosta... Não, não é. Não é bem isso. Mas, eu mega respeito. Mas, ao mesmo tempo, eu fico sem entender por que vai passando tempo e a galera vai... É tipo carro. Sim. A galera não lança o modelo novo. Pagou em tudo, velho. Como é que pode? Você se identifica como... Lésbica. Lésbica. Você é das antigas, então. É, uai, já existia. Porque ninguém hoje mais se identifica como Lésbica. Quando eu sou homem, eu gosto de outro homem, agora eu sou Baiceta. Eu não tô aqui falando, criticando, que não sei o que. Eu só tô dizendo que eu não entendo e alguém deveria vir. Eu também não tô entendendo. E explicar. Aí, ó. Se ela não tá entendendo, por que eu vou entender? Você é Lésbica desde quando que você se descobriu, né? Desde os 15 que eu me descobri. Mas antes ali, então, você gostava de homem? Na verdade, eu já gostava de mulher, você bota o ferro. Mas pegou homem? Namorei e tive um relacionamento de 3 anos com um macho. Por que você falou macho, hein? Por que ele falou macho? Eu não sei. Tá, mas tudo bem. Tipo assim, nós saíamos junto, mano. Eu pedia a ele, perguntava que... O que você acha de eu ficar com aquela menina ali? Você falava isso com ele? E aí? É óbvio que ele não deixava, né? Tava namorando o rapaz ali, mas era aquele negócio que deu efeito manada. Eu pensei, eu sabendo que a mulher tinha que namorar com um homem, então foi no meu modo. Isso. Era isso? E seus pais aceitaram logo, assim, rápido? Nossa, foi nada. Meu pai se indigou. Você contou? Eu contei pro meu pai, falei, ó, tô gostando de mulher e é isso. Não, você não falou assim. Não, juro pra você, eu tô gostando de uma menina, tô apaixonada. E ele falou, não, te apoio, é isso. Agora minha mãe não. Quem sua mãe falou? Minha mãe já tive que dar uma choradinha ali. Sério? Falei, ó, então, tô gostando de mulher. Não tem mais jeito, mãe. Não tem jeito. Eu gosto é dela. Ela chorou também, ela falou que tava com medo, mas a reação do mundo do que, tipo, sabe? Eu tava preocupada com o mundo, o jeito que o mundo ia me tratar do que ela mesma, sabe? Um bagulho assim. Mas o lado bom de hoje, a gente poder falar sobre isso, igual estamos falando aqui, é que aí existe aí do preconceito, existe, claro, né? Então, o que aconteceu com tudo isso? De a gente poder falar abertamente na internet, discutir se você tem uma... Hoje, por exemplo, você ainda é nova, uma pessoa que tá se descobrindo agora, tem mais liberdade pra falar com os pais, porque é um assunto popular. Sim. Então, hoje, até quem tem o preconceito, ele, essa pessoa, ela é obrigada a respeitar o... Sim. Se ela não gosta, o problema é dela, mas ela é obrigada a respeitar. Então, fica mais fácil falar e... Abertamente. Estamos torcendo pra que o preconceito diminua a cada dia mais. Inclusive, eu gostaria que você deixasse aqui um recado, tá? Em nome de bis original. Cara de quem tá comendo bis, vai, tem que fazer, todo mundo que tá mastigando, tem que fazer cara de quem tá comendo bis. Gostaria que você olhasse nessa lente e deixasse um recado pras pessoas que se descobriram e que ainda não contaram para os pais, não contaram para o mundo. Gente, não precisa ter medo. Quanto antes, melhor. Se for, se tiver alguém da família homofóbica, não tem, não tem porquê de ficar com medo, porque uma hora ou outra vai ter que respeitar, vai ter que aceitar. Quanto mais você demorar se abrir para o mundo, mas você vai ter que se esconder e não é legal ficar se escondendo, né? Porque acaba que é ruim só para a pessoa, né? Sim, velho. Tá certo. Um brinde, então, a diversidade. A diversidade.